Então, você gostava do Ronaldo naquela ocasião? O Ronaldo pôs um topetinho também. O Ronaldo Giovanelli, você gostava dele? Você não achava ele chato? Hoje há uma preparação de um Oliver Kahn como futuramente um presidente, o presidente do Bayern de Munique. Então, o Oliver Kahn hoje ocupa um cargo dentro da gestão, sendo preparado para que futuramente ele seja o presidente do Bayern de Munique. Você é amigo do Kahn, Paulo? Você é amigo pessoal dele? Sou, sou. Inclusive, nós temos os nossos jogos no Masters do Bayern de Munique, temos os nossos eventos e eu converso bem com ele. Inclusive, eu acho que foi mês passado, eu postei uma foto com ele, que nós nos encontramos aí no final do ano passado. E ele é legal, porque ficou aquela imagem de 2002, dos gols do Ronaldo, ele tem uma cara meio feia, para quem vê na televisão. Às vezes, o imaginário do povo... Ele tem cara de mal, né? Conta um pouco da personalidade do Kahn, Paulo, você que é amigo dele. Então, você gostava do Ronaldo naquela ocasião? O Ronaldo pôs um topetinho também. O Ronaldo Giovanelli, você gostava dele? Você não achava ele chato? É que o Ronaldo é meu amigo pessoal, então gostava. Mas ele, de fato, passa uma imagem chata, é verdade. Passava essa imagem chata, brigava com todo mundo, reclamava com todo mundo. É que dura. Rancisa, né? É o queixado. Amo muito o queixado. Mas o Livacan é isso, cara. É um cara que, no trabalho, nos treinamentos, ele é muito sério. E eu lembro que, quando nós chegávamos nos treinamentos, e se nós pegássemos e dava um chutão na cara dele, ele levantava e aplaudia. Agora, se você chegasse na cara dele e dava um toquinho por cima, ele já ficava nervoso, né? Então, sempre foi muito competente em tudo aquilo que ele fez. Há muita seriedade, muito comprometimento com aquilo que ele fez. Mas, fora conosco, era um cara, um amigo pra caramba. Era um cara que todos gostavam no grupo. Tanto é que, hoje, foi convidado para ser presidente do Bayern de Munique.